Salve, salve Galabrudo! Já me mandou a fecha? Pô! 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 Você controla a força, a força que controla o mundo Uma Bessão, Um forte engança, E eu contengo esses em mim E as minhas creem impedir Que tal é o final É convenção a pobre elandro pode tentar Mas eu não vou te explicar Bem bem Vou explicar Como fonte da minha técnica Munique de energia de ilimitada Fui limitada, acontece na sua frente Só frente, vem que não pode fazer Perdi de números infinitos Que se aproxima, além tu ficar É um pouco mais perto de mim, mas eu tô acertando poder me tocar Imagine, ter insistido é uma ação, mas todas em um só lugar Tudo correndo e tudo sem parar, mas em uma sua espada posso olhar Eu me lembro que são mais difíceis lá por mim, meu irmão Sem praia o futuro, nosso equipado mata Sem praia que sou de mim, meu irmão Foi quase, te conheço por cá Que isso eu vou vir pra trás, eu vou te secar Você não pode me vencer, é tão rápido, não vou se mover Eu vou trás, volto por isso, mas você vai ver Isso ficou intenção de ser diferente de um antigo Eu entendi tudo Explorando o que estás comigo O espaço será destruído Eu me descanso ao meu avô Dentro da minha atenção A boca é só A boca é só A boca é só O que Deus quer ver Eu me descanso ao meu avô É só o meu avô Aliás, por que isso eu entendi Eu não tenho você, por que eu venho de você Eu sou você Já virou sem sentido O infinito O infinito Vou mudar Vou mudar Vou mudar Os bichos do alto escolar Eu sei porque Eu sou bem Contra você Viver a nossa imagem Eu sou um parão Valdir O infinito Eu acho É bem fraco É bem fraco O sabor O sabor Eu acho que eu sei o que eles querem Sou eu Vem vendendo o pute dessa vencimento Puta chance Meu rei está seguro Os mãos são Segura o mundo da segura E são Esse equino aqui já morreu Com Deus Que exercizados Mas quem na frente está A nossa que me exerce Vai então Eu não consegui uma salva De estresse Por isso eu vencer Eu confio nos meus alunos Sei que eu serei Libertado Você tem últimas palavras Fiquei um tempo sem te ver Negúmes Você deu uma mudada Vou matar os lichos do top E depois espancar o suco Alguém que foge Fala e fala Pra mim não é porra nenhuma Vai me desafiar 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 Você tem gritado Isso é teu reforço Jesus entende um jeito Assim o rosto Uma sorte assim mesmo Mas deixa assim Eu não sei 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 Quem é forte para cá Como é bom que seja para alguém assim Eu tenho escrito que você não estava ali Quem é forte sempre morrerá só Mix do Infinito Gol do Vasco Kuno, Jussu Kaisers, Aux do Jutsu do Beny Com participação do KPM Kimbo oficial do Beny Do Wolfing Martin já reagi Um Re-Hatch que é deste rap que eu acabei de reagir e outro Outra mix Shigigayo, Oloco do Enigma do Subway Chico já reagi Outra mix O do Gon do Unirep também já ouvi O do Usopro do Zoro também já ouvi Outra mix O do Outro Reaction Outro luxante do Enigma também já ouvi Outro Reaction Manda desta BNE aoまあẻ-se reagindo e este Rap Sem mais a tradução vamos lá ver a Ficha Técnica Vamos clicar aqui ainda mais Ficha Técnica Música Letra e Profumante Vocal por Darioi Instrumental por Darioi Maximin****ção por Darioi Gravação de guitarra por Enigma Edição por Yuma, 1748 e em forma oficial, S3 Ivert Arts, CGZ Andalana E, Equipar Atriista. Intermental de Industração por Tiaga. Também por Tiaga. Legenda no Youtube por Insane, que é o Andalana Derek, é sempre ele. E muito mais. Sobre o infinito Satoru Gojo do Darui, ficou sensacional e incrível. Conheço o anime do Jujutsu Kaisers, conheço mais ou menos o personagem Satoru Gojo, mas não estava às pernas desta bomba que o Darui nos mostrou. Foi mesmo um BOOM, para levantar com tudo. Edição, espetacular. Pessoas que estavam em edição de guitarra, de Winnie e demais. E muito mais, ficaram todos de parabéns. A voz do Darui também ficou incrível. As batidas e o ritmo também. Daqui. Ficou uma música, ou melhor, uma música não. Uma obra de arte bem boa, bem estruturada, bem única. Esta é a minha opinião. Se gostaram deixe seu like, subscrevam no canal. Todos os dias também é hábito. E nos comentários. Ou melhor, subscrevam no canal, arrumam novas de inscritos. E não esqueçam de ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação. Que todos os dias também há vídeo. Peço desculpa por aquela outra volta que eu dou o livro. Mas até ao próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.